Olá pessoal, tudo bem com vocês? Filipex na área. Pessoal, hoje irei jogar Kroxman. Bom, vamos criar aqui o sobrevivente e criar o mundo. Vamos aqui pegar a madeira. Bom, depois de eu destruir essa árvore, eu vou pegar mais um pouquinho de madeira. Depois pegar mais um pouquinho, eu vou pegar pedra. Mas primeiro eu vou matar essa vaca, que chato. E aí? E aí? Gostou? Tá só bem. Eu achei que foi pra ser bastante madeira, entre aspas, né? Vou colocar aqui... Opa! Vamos ver o trabalho... Agora aqui... Quero 3 cores, na verdade. A propria... Pedra. ... Opa! 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 Vamos lá. Eu não esperava Acho que a gente também demora um pouquinho pra eu poder Pegar carvão ou pedra Acho que demora pra pegar pedra Então, carvão Ainda mais Vamos criar aqui uma fornelha Mas primeiro vamos criar um pauzinho aqui Depois quinta a carrinha Vou pegar aqui a careta E vamos... Ah, primeirinho, primeirinho Tem que fazer uma coisinha Vamos pegar um pouquinho mais de madeira Uma coisa bem importante Tchau Então, vamos lá. Tá, aqui. Aqui um pouco mais. Cadê? Não, isso aqui. Onde que eu tenho que aproveitar aqui? Agora, aqui. Oxe. Não, aqui. Aqui. Em cima. Não, aqui. Desculpa. Aqui, isso. Consegui. Um, dois tantos. Ferro. Tá, sorte. Um, dois tantos. Um, dois tantos. Um, dois tantos. Mais frio. Vamos voltar Bastante esferro já Tchau, tchau bom pessoal, vamos ver aqui, vamos recolher tudo aqui pessoal, eu sei que o vídeo foi meio curto, mas acho que vamos ter que encerrar o jogo por aqui, o vídeo de casa né, a gameplay por aqui amanhã eu volto com um vídeo, uma continuação aqui né, continuação e se gostaram deixem um like, se inscrevam, compartilhem com os amigos e até a próxima